Agora sim nós vamos colocar no quadril do taxi. Como é que vai ser isso, meus amores? Como é que vai ser isso? Vocês já sabem que o nosso desenho de oito para cima ele é bastante envolvente, bastante sinuoso. Ele está querendo um movimento mais vertical do que lateral para ele ganhar esse desenho bem denso. E a gente quer fazer a coordenação de quadril com o braço. Agora sim vocês vão perceber que é preciso controlar bastante. Nada de sair correndo. Vem no braço, vem no quadril, braço e quadril. Sempre na movimentação. Lado direito junto, lado esquerdo junto. Subiu o lado direito e empurrou o quadril. Subiu o lado esquerdo e empurrou o braço, desculpa. Subiu o lado esquerdo e o lado direito do quadril e empurrou o braço direito. Perfeito, essa é a coordenação que a gente quer alcançar. Ok? Ripa na churipa. É assim que a gente quer fazer. E aí E aí